Melhores música, movimento monstro É hit, spaw, evacilou, fez o confronto Nós tá de volta, e aí o chicote estrala O que é a base nove, a produção é o DJ bala Prete atenção Muitas maldades, mano, meu Manera, menor, moleque maloqueiro Mundo mágico, menino, mulherengo Misterioso, malvado Me mostrou malandros, malandriado Maioral, melhores momentos Marginal, maldito movimento Melodia, memória, mó mensageiro Malicioso, matimento, matemo Mafioso, moderno Mal humorado, bom mistério Mercadoria, milagrosa Máfia, monstra, milícia, milhões, manobra Maestro, mostrando Mil maneiras, muda, modernizando Magia, mal peito Mantendo, maligno Manifestações, milimétricas montada Missão mole, maquinada Meu medo, mina, molhada Mudança, maliciosa Moeda, melhora Mundo M, menino maquinado Mundo M, militares, mutilado Mundo M, mania montada Música, mostra, MC, mete, mó mala Mundo M, menino maquinado Mundo M, militares, mutilado Mundo M, mania montada Música, mostra, MC, mete, mó mala Melhor DJ, vai vendo Que o chicote estrala Vai, vai, que o chicote estrala Esse moleque louco treinado Claro que é o DJ, vai lá Mandando muito Cantando, tá normal Moleque, tá no norte Mandando, é profissional Muitas maldades, mano Meu, manela Menor Moleque maloqueiro Mundo mágico Menino, mulherengo Misterioso Malvado Te mostrou Malandros, malambriado Maioral Melhores momentos Marginal Maldito movimento Melodia, memória Mó mensageiro Malicioso Mantimento, matemo Mafioso Moderno Bom morador Bom mistério Mercadoria Milagrosa Máfia, monstra Milícia Milhões Manobra Maestro Mostrando Mil maneiras Mudar Modernizando Magia Malfeito Mantendo Vale de novo Manifestações Milimétricas Milimétricas Montada Missão mole Menino Maquinado Mundo M Militares Multilado Mundo M Mania Montada Música Monstra MC Mete Mó Mala MC Música 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 Música